Depois de passar por Pires do Rio e Pameri, Goiandira e em Goiás, no sábado, a tocha seguiu para Minas Gerais. Em Araguari e Uberlândia foram as primeiras cidades mineiras a receber o símbolo olímpico. Já no domingo, a tocha passou por Uberaba, Araxá, Serra do Salitre, Patrocínio e Patos de Minas. Agora nós vamos mostrar por onde anda a chama olímpica, ou aliás, por onde passou a chama olímpica. Primeiro, ela foi recebida pelos moradores de Varjão de Minas, depois pela população de Pirapora e, por fim, Montes Claros, onde passa a noite. Amanhã, a tocha continua em Minas Gerais. É hora da população de Bocaiuva, Couto de Magalhães de Minas, Diamantina e Curvelo se prepararem para a passagem do símbolo olímpico.